A morte é de vinda pelos ditos esportes radicais, bobby jump ou rapel, seria um suicídio involuntário? De certa maneira, a gente se expõe a perigos desnecessários nos esportes radicais, porque você não necessitaria passar por aquilo. Então, quando você pula de um body jump, de uma ponte, quando você salta de paraquedas, parapente, ou outros esportes também dessa linha, dos chamados esportes radicais, você se expõe a um perigo desnecessário. E nessa hora, você assume parcela de responsabilidade naquilo que está acontecendo. Existe uma mensagem no livro Florações Evangélicas, não vou lembrar o capítulo, mas é dessa obra, em que Joana de Andes acelera o seguinte, que a gente tome cuidado na vida para não se expor a perigos e acidentes, porque nós não sabemos onde está o nosso karma. Então, você, de repente, não sabe se você tem a possibilidade de sofrer uma fratura ou uma coisa qualquer, então não se exponha, você não sabe, então não procure, não vá para o bar beber com pessoas violentas e tentar brigar com todo mundo, e ir armado, vai beber e vai armado para o bar, não provoque, porque você não sabe quais são o campo de provas em que você está sujeito. Reduza as possibilidades de acidentes para que só aconteçam com você aqueles que efetivamente não passaram pelo seu próprio livre-arbítrio. Nessa condição, os esportes radicais são tomados aí por dentro, porque você assume parcela da responsabilidade, uma vez que não era um interesse direto que isso acontecesse, era uma busca de adrenalina, mas a gente acaba se expondo desnecessariamente à circunstância desse tipo. Isso, porém, não significa dizer que se nós tivemos alguém que desencarnou por um esporte radical, que nós devemos entender que essa pessoa está nos válidos suicidas, num processo semelhante aos outros que intencionalmente cortaram o fio da vida. Não, porque o que promove o sofrimento do espírito não é a forma como ele desencarna, é o sentimento de culpa que eu tenho diante da responsabilidade daquilo que me aconteceu. Então, quem desencarna num esporte radical não pode ser contabilizado por nós na mesma condição daquele que desencarnou pelo suicídio direto. Nossos parentes que desencarnaram por esportes radicais podem estar no mundo espiritual numa condição muito satisfatória, esperando uma nova oportunidade e refletindo maduramente sobre como utilizar o tempo e não menoscabar as oportunidades maravilhosas que a vida nos concede para a gente crescer e se aprimorar. Obrigado.